Amigos do Porta JTC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 6 de junho, 6 de 6 de 2022, estamos aqui para apresentar para vocês mais um JTC, o destaque do nosso informativo nesta segunda-feira, semana começando, vamos aí para os destaques do JTC, para vocês que estão acordados esse dia acompanhando a gente, vamos lá, o primeiro destaque é o nosso quadro, no dia da madrugada, hoje a gente executou a música, foi Deus que fez você, música que eu gosto, espero que vocês também, a elção do clarinete, o nosso primeiro destaque, mais o desertamento do professor Ildemar Guerreiro, ele foi conduzido no carro do corpo de bombeiros, unidade militar que ele trabalhou durante um bom período, foi feita essa homenagem aí pelos companheiros da corporação, o nosso terceiro destaque é o JTC Carona, o quadro aí do nosso amigo Gilberto Júnior, está sendo o maior sucesso, o JTC Carona todos os dias, abordando temas variados e percorrendo as ruas da nossa cidade. E no momento em que o nosso amigo Gilberto estava fazendo, iniciando, essa jovem dessa moto sem placa, evadindo aí a preferencial e ele fez esse registro. Então está aí, a manchete, JTC Carona, flagra, cena de imprudência no trânsito. Você confere aí, muito interessante esse quadro. No quarto destaque é um trabalho belíssimo da Igreja Batista, é o nome do evento, aconteceu no final de semana. Fé, ação e oração em duas rodas, é o motoculto da Igreja Batista. Quinto destaque, câmera de segurança flagra, ladrão de bicicleta, agindo numa escola de Florear. Esse rapaz chega de mocinho e leva a bicicleta de valor. Então, e no nosso sexto destaque, o desaparecimento de dona de casa deixa familiares aflitos. Aí, a tonelinha de rocha, ela desapareceu. Desde sábado, ela tem problema depressivo e a família está desesperada e com razão. Então, até aí, são esses os nossos destaques. A gente encerra por aqui, pedindo que a nossa semana seja extremamente abençoada. Minha amiga Jarlene Souza. Então, obrigado a cada um de vocês, que duas emissões são atrasuais. Portal Jc, 24 horas. Fica a você.